Bom dia a todos nesta quinta-feira. Dia maravilhoso, mais um presente que estamos recebendo. Reflexão do dia. Você já sorriu hoje? Feliz é todo aquele que adquiriu o precioso dom de transformar um quase nada em quase tudo. Feliz é aquele que sabe dar valor quase infinito a um simples sorriso. Um sorriso de bondade, debruçado nos lábios de um irmão. Feliz é qualquer um que recebe cada manhã da vida com um pensamento de gratidão ao Pai. São felizes todos os filhos de Deus que só, pela certeza de estarem vivendo, repetem todos os dias, E o sorriso é a porta para manifestar bons fluídos a aqueles que se chegam a todos nós. O sorriso é o sol das nossas almas. É dizer ao irmão, esteja bem, eu estou aqui. Vamos sorrir? Bom dia a todos! Bom dia a todos!